Obra em andamento e com quase 20% do cronograma já realizado. A instalação da Praça das Messeis, nestes 11 mil metros quadrados, começou em janeiro e a previsão inicial de entrega é agosto. Durante o lockdown, os serviços aqui ficaram parados, mas a expectativa é que as limitações da pandemia não prejudiquem o prazo de entrega da obra. A praça faz parte do programa PAC Cidades Históricas e tem um orçamento de mais de 7 milhões de reais. Esse recurso, a Vale está fazendo a colocação deste recurso nesta obra através de uma parceria também com o IFAM e a Prefeitura. O IFAM entrou com todo o projeto, a Vale com parte dos recursos e a Prefeitura também com parte dos recursos. O trabalho desses profissionais darão forma a um espaço com várias alternativas de lazer e reconhecimento à contribuição do povo africano para São Luís. Vamos ter quadra poliesportiva, vamos ter equipamentos de ginástica, pista para skate, para praticantes da modalidade skate, vamos ter uma área para contemplação, vamos ter uma área para apresentações culturais, mirante, posto policial, ou seja, uma nova área de lazer e de contemplação para a nossa cidade. O programa PAC Cidades Históricas abriu vários canteiros de obras em São Luís, como a Praça João Lisboa e Largo do Carmo, por exemplo. Os serviços aqui começaram em março e a obra de requalificação atinge uma área de 12 mil metros quadrados. A lista de obras é extensa. Há exemplo do Centro Artístico Operário, há exemplo do Teatro de Itablado, que vai ser um teatro escola, esse em parceria com a Universidade Federal. Estamos também fazendo o prédio e sede da Jucema, lá na Praça Pedro II. E terminamos agora e vamos entregar o Centro Educacional Guaxanduba. Então, são várias ações que o IFAM está fazendo. E digo mais, é o maior investimento que o IFAM, que o governo federal, sozinho e juntamente com outros parceiros, está fazendo no Centro Histórico de São Luís nos últimos 30 anos.